Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você não me conhece ainda, está chegando pela primeira vez aqui no canal, eu sou o André Pontes, eu sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos. Tá bom? Olha só, gente, hoje eu falo com vocês sobre previsões, mais uma previsão feita pelo vidente Walter Arauto, um dos maiores videntes do Brasil, que tem um grupo no Facebook chamado Oráculo do Arauto. Lá ele divulga as previsões dele, tem muita coisa que ele divulga lá que é bem interessante. Hoje eu vou falar mais uma previsão, aqui eu vou ler, mais uma previsão que ele divulgou lá, são previsões escritas, não é em áudio nem em vídeo. E olha só, então vamos acompanhar essa previsão dele, ela tem como título 4 de julho. Me orgulho, mas preciso partir, dirá um presidente americano. Tudo estará nas notícias do dia 4 de julho, postado no dia 22 do 1 de 2021, às 23 horas e 4 minutos, Walter Arauto. Então, foi uma previsão postada agora no dia 22 de janeiro, tá? Enfim, ficou claro, a gente não precisa dizer mais nada, né? Porque as previsões do Walter Arauto, elas são sempre enigmáticas, precisa de uma interpretação, embora essa precisa de uma interpretação, ela está clara, a gente já entendeu, né? Então, é algo aí que está por vir. Mas aí eu quero saber, comenta aí embaixo, o que você achou? Deixa seu comentário aqui nos comentários, quero saber a sua opinião, seu ponto de vista, hein? Comenta aí que eu quero saber. Tá bom, gente? É isso, eu vou ficando por aqui. Agradeço a vocês que nos acompanham aqui todos os dias, que assistem os nossos vídeos, que interagem comigo, que comentam. Quero lembrá-los que meu Instagram é esse aqui, arrobaandrépontes, sigam lá, espero vocês por lá. Convido vocês também para acessar o nosso site, colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal vocês sabem que tem vídeos novos e informações novas todos os dias. Se você é inscrito, ativa o sininho, você não vai perder nada, tá bom? Então, fiquem ligados aqui para não perder nada, e a gente se vê daqui a pouco em mais um vídeo aqui no nosso canal sobre um outro assunto. Quer saber sobre o que vamos falar no próximo vídeo? Fiquem ligados aqui, para não perder, tá bom, gente? A gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!